Nos últimos dias, a Câmara dos Deputados aprovou a taxa de 20% para as compras internacionais de até 50 dólares, em sites como Shen e AliExpress. No início do mandato de Lula, essa ideia já havia sido cogitada, mas na época, Felipe Neto fez um vídeo afirmando que isso era uma grande fake news. Assista novamente! Tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo para taxar a Shopee, a Shen, o AliExpress, Alibaba. É uma mentira que está sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news. O problema é que com essa aprovação, o youtuber ficou com fama de mentiroso e foi rechaçado nas redes sociais. Isso o deixou extremamente decepcionado e revoltado com o presidente e com o governo como um todo, já que Lula havia prometido vetar essa lei caso ela fosse aprovada. Felipe então gravou um vídeo cobrando o presidente, dizendo que foi feito de otário por quem ele tanto apoia. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shen, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de 50 dólares, que ele, Lula, vetaria. Ele até falou, não, porque a minha mulher compra, eu já falei com o Alckmin, porque eu sei que a mulher dele e a filha dele também compram e tudo mais. Normalmente essas compras são de bugigangas, que não atrapalham o comércio brasileiro. Agora o Congresso votou e passou na Câmara a taxação de 20%. E o governo apoiou. Aí eu fico com o que cara? Ô Lula. Eu fico com qual cara, Lula? Tu fala uma coisa, eu vou lá e falo sobre esse assunto, o que você falou. Mas aí, pra tentar ter uma pseudo-governabilidade, o governo costura acordo com o Arthur Lira e com o Centrão e com a extrema-direita, pra poder passar isso num grande acordo na Câmara dos Deputados. Ou seja, no final das contas ficou o povo brasileiro de um lado e o PL e o PT juntos do outro, unidos. Quem é que vai perder essa batalha? Quem vocês acham que vai vencer? Porra. E aí eu fico de otário. Né? Eu fico de mentiroso, por exemplo. Não menti em nenhum momento. Falei o que o Lula estava falando. Aí ele muda de rota. E agora decidiram taxar em 20%. E o pior é que a extrema-direita, ela é tão canalha, que ela fala como se essa taxação fosse de inteira responsabilidade da esquerda. Ora, o acordo foi entre todos os partidos. Só quem não participou foi a galerinha neoliberal. Então você tem todos os seus políticos do seu lado votando sim pra esse projeto, mas você quer culpar a esquerda pra esse projeto. Toma vergonha na cara, extrema-direita. Culpa é de todos eles. A diferença é que eu falo que a culpa é de todos eles, incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim pra esse projeto. A diferença é que você, passador de pano de Bolsonaro, que ama o PL, que lambe as botas dos militares, você diz que não, que a culpa é só da esquerda. Porque você é burro. É uma vergonha essa taxação. E é uma tristeza que o governo fale uma coisa e faça outra. Então fica aqui a minha crítica porque eu não sou passador de pano de governo, coisa nenhuma. E basta você me acompanhar pra você saber disso. Mas aí você tem que me acompanhar. Aí você tem que me seguir aqui. Aí você tem que assistir as coisas que eu falo, ouvir. Vai descobrir que o que você ouviu nos grupinhos de WhatsApp que você participa, ou do Facebook, sobre mim, era tudo mentira. E também é notícia! A youtuber Binhaquinha, que ficou conhecida após cobrir o caso Raluca em seu canal, recebeu uma intimação do Supremo Tribunal Federal e ficou em choque. A intimação diz que o processo é sigiloso e nem ela, nem seu advogado sabem do que se trata. Mas parece que tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes e questões jurídicas do país. Ontem Binhaquinha postou esse aviso nos seus stories. Oi gente, conversei com bastante gente. Advogados e até gente importante. E sim, é verdadeiro. Ao que tudo indica. Eu estou com medo. Fui intimada pelo STF em um processo sigiloso. E eu não sei nem se sou ré ou qualquer informação. Saberei mais em breve. Seu advogado, João Senzi, também fez um vídeo explicando a situação e explicando por que ela não pode se pronunciar sobre o caso. Confira! Olá, tudo bem pessoal? João Senzi, advogado. Eu estou fazendo esse vídeo porque a influenciadora, né, Bianquinha, está recebendo muita mensagem. Muita gente também já sabe que eu sou advogado dela desde 2020, 2021. E muita gente também está me mandando mensagem, né, perguntando aí o que aconteceu. Que ela estava chorando em live por conta de uma questão aí judicial. E a gente não pode falar porque é uma questão sigilosa, né, mas a gente precisa dar algum feedback aí para os seguidores. Porque realmente as pessoas estão preocupadas. Então, o que eu posso dizer? Não tem nada a ver com cassino. Não tem nada a ver com tretinha de internet que aconteceu em 2023. Na verdade é uma coisa muito séria. Envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, tá? E também ela não está sendo investigada, né. Só uma participação porque ela é influenciadora. Ela está no meio digital. É só uma questão envolvendo algumas situações aí jurídicas do país. Nós não podemos falar, né. Nós ainda também estamos tendo acesso aí aos autos do processo. Enfim, as questões. Toda essa burocracia. Mas é só para acalmar. A Bianquinha também não vai mais falar disso em live, tá bom? Ela vai só seguir mesmo aí com o conteúdo normal. E acho que é isso. Mas muito obrigado aí pela preocupação de todo mundo. A gente vai atualizando na medida que a gente conseguir. Enquanto isso... O Mike está participando de um evento gamer internacional de língua hispânica. E revelou que está sofrendo racismo. Ele tuitou. Não aceitem esse discurso de que era brincadeira. Não sou amigo dele e não achei graça. Isso foi puro racismo. Lamentável que existam pessoas assim em pleno 2024. Tenho pena de gente assim com a mente tão fechada. Vários outros brasileiros e de países que falam a língua espanhola. Responderam o streamer com mensagens de apoio. Uma delas diz o seguinte. Eu chorei de ódio quando ouvi o que aquele moleque falou na live. É muita falta de respeito e noção mesmo. No meu coração você ganhou a competição, Mike. Fique bem. Como o Mike não explicou exatamente o que havia acontecido. E seus seguidores ficaram curiosos o questionando. Uma internauta tentou explicar a situação. Ela postou alguns tweets dizendo. O Mike está participando de um evento hispânico há três dias. E durante esses três dias foram racistas com ele. No primeiro dia, dois criadores ficaram falando de domar ele. Em um tom super desconfortável. No segundo dia, um desses criadores chamou ele de macaco. E justificou que era costume por conta do CS. Uma mina que estava presente começou a rir da situação. E debochar com esse criador quando o Mike saiu. E hoje no terceiro dia, um criador do nada. Começou com a piada de sopa de macaco pra cima do Mike. Foi o único criador a ser banido do servidor. Vale constar que os quatro criadores que participaram do ato. Não são nem um pouco próximos do Mike. E nem conhecem ele. E também é notícia. Nessa semana, viralizou a notícia de que um projeto que privativa praias está sendo discutido no Senado. Caso seja aprovado, serão criados empreendimentos imobiliários de luxo em vários pontos da costa brasileira. E poderão impedir a entrada da população comum nesses lugares. A atriz Laila Zade fez um vídeo comentando sobre a PEC e criticando abertamente o projeto. Citando o jogador Neymar como um dos apoiadores e suposto sócio dos empreendimentos. Confira! O que você pensou quando você viu Flávio Bolsonaro fazendo a proposta da PEC e Neymar fazendo o videozinho apoiando a ideia? Primeiro eu pensei que absurdo e depois eu pensei o que está por trás disso? É assim, essas praias hoje são terras da marinha. Elas pertencem à União, ou seja, são de todo mundo. Mas elas são controladas pela marinha. Justamente porque são áreas de preservação permanente. Porque elas são imprescindíveis pra contenção de danos e adaptação à crise climática. Mas a turma da ganância quer o quê? Quer ganhar essas terras, sim. Porque a proposta é que a União dê de graça pra eles. Pra transformar em resorts, cassinos, condomínios. É esse o lobby que está atrás dessa iniciativa, tá? A galera da construção civil, dos cassinos. O mundo inteiro protege a sua costa, metros e metros a partir do mar. A França, pra vocês terem uma ideia, está comprando terrenos justamente porque sabe que são terrenos. Não só importantes pro ecossistema, mas porque são muito suscetíveis a serem inundados e ela está querendo proteger os seus cidadãos. São terras que são berço de biodiversidade, que prestam serviços ecológicos. Já parou pra pensar nisso? Como contenção do mar. Basicamente, elas são muito importantes pra gerar o nosso bem-estar. O bem-estar da humanidade. Largar isso na turma da ganância, que eu estou chamando assim, tá? É bônus pra pouquíssimos e ônus pra todos nós. Imagina ficar a cargo deles a distribuição de terras ali. A especulação imobiliária que isso vai gerar. Como essas terras vão ficar suscetíveis à invasão. Aí, gente, na moral, eu queria estar só pressionando o governo a não explorar novos postos de petróleo. Olha aí, vocês me atravessam com esses absurdos, me deixam de descansar. E se tu se animou de comprar uma vozinha nessa terra, tu fica esperto, que o mar vai subir, hein? Na última terça, a atriz Luana Piovani repostou esse vídeo e também fez críticas pesadíssimas ao jogador. Dizendo, inclusive, que ele é um péssimo exemplo para os filhos. Olha só! Praias, e vem aí esse ignóbil desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, claro que fez. Senão ele não era quem ele é hoje. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão? Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter? Né, gente? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando para a gente lembrar quanta merda grave esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então faz um favor, para todos nós brasileiros, eu já fiz. Vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa, que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória. Pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem, diga sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta dar dinheiro não, tá, gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo, que foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado, dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo, mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido, não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria conduzida, raciocina. Ele é o cu da cobra. Ah, é? Neymar não gostou nada do que Luana disse e ficou furioso, dizendo que ela é uma louca que fugiu do hospício e não tem o direito de falar dos seus filhos. Confira. Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai lá atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca pra pessoa falar merda. Outra coisa, quer falar do meu caráter? Tu nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... No meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei os seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né? Não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta pra elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem, né? Ah, vai pro caralho. Pra piorar, hoje o youtuber e humorista Diogo Defante tweetou, Levatiza a cabeça do meu pão. Neymar, que já estava puto, ficou ainda mais revoltado e postou um stories com a foto de Defante, onde escreveu, Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com minha família e amigos. E quase todo o programa me liga pra ganhar ibope. Panfarrão, otário. Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.